Fala filhos! Let's together! Mais um review na motosprint, dessa vez LS2 Vector. Aquela opção para você usurbanos multifibras. Sabe por que usurbanos com proteção luxo? Acompanhe o review. Cores disponíveis, eu peguei dois modelos demais no site, o link está aqui embaixo na descrição. Esse fosco com prata preto e esse tricolor aqui, eu particularmente gosto de branco, vermelho e preto. É o seguinte, por que eu falei que é uma excelente opção urbano, rápido? Ele é multifibras, então ele é muito melhor que o ABS e protege mais, mais leve e ele tem o fecho de engate rápido, porque é mais prático. Só que eu vou voltar aqui na hora do forro para te dar uma observação. Vamos falar das características dele. Entrada de ar frontal e inferior com dois níveis. Então a primeira padrão e aí uma segunda abertura para maior ventilação. Superior com fácil acesso, porque o manuseio é muito bom devido ao tamanho da peça. Então, até com luva vai fácil. E a saída é um spoiler embutido dentro do casco. Dentro não, né? No casco já. Viseira com 3 milímetros de espessura e trava frontal. Para remover a viseira, é igual o arrow. Você puxa aqui essa lingueta para frente e ela salta. Aí você encaixa essa parte primeiro e depois essa. Encaixa essa, encaixa de trás. Travou a viseira. Ela tem as duas molhinhas também que puxa para ajudar na vedação. Essa peça aqui é a marca patenteada da LS2 que é parafusado o fecho de engate rápido. Então, maior segurança. Aqui, óculos interno, narigueira, um bom campo de visão também, para quem vai andar dia a dia está perfeito. E preparada para pinlock. Não vem, mas você pode colocar. O engate rápido é o seguinte, filhos. Como ele é muito prático, você sempre fica engatando e ele vai dando uma folga. Então, você tem que me prometer que você vai ajustar quando isso aqui ficar um bambolê. Porque senão não adianta nada multifibras se ele voar na sua cabeça. Tchau, galera, velho. Ó, bom campo de visão. Veste muito bem. Por que eu falei urbano? Justamente por causa do fecho. Se fosse a pitidão pista, ele seria duplo V. Um belo acabamento aqui. Refletivo. Aqui, ó, com imã. E a baveste também, ó. Você pode deixar ela totalmente fechada. E tem um imã aqui que você encaixa. E ela fica para melhor a ventilação. Então, aqui é tesão, porque senão você não precisa nem tirar a bavete. Um super acabamento, como eu falei. Um tecido próximo ao fleece. Veste muito bem. Claro que é interessante você sempre provar o capacete, porque cada cabeça tem um formato. LS2 Vector Evo. Pensa comigo aqui. Casco multifibras. Que protege mais que o ABS. Viseira com trava frontal de 3 milímetros. Onde você tem o fecho parafusado. Vale com atenção. Óculos internos, com um sol de fronte. São características de capacete. Com upgrades e acessórios do top. Num preço super acessível. Para tudo que ele oferece. Então, é uma super opção para você usar no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado. Aguardo o próximo review. Férias. Tamo together. Moto sprint. Ah! Isso aí. Tchau.